Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente para abrirmos muitas caixas no CSGO.net e fazer uma coisa especial. Na verdade, duas coisas especiais. Primeira, sortear a AK-47 Fire Serpent Minimal Weed de R$ 5.000 para vocês. E segundo, procurar uma nova skin, uma nova faca, alguma coisa para ser a skin sorteada no mês de outubro para as pessoas que utilizarem meu cupom no CSGO.net. Vocês podem perceber que eu estou meio que num lugar diferente. Basicamente, eu estou viajando, estou no litoral norte, Ubatuba. Eu trouxe meu notebook e meu equipamento. Eu espero que a qualidade do vídeo esteja bom. Então, se estiver bom, é nóis. Se estiver ruim, é nóis também. É, tá bom. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça. Já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Eu estou com US$ 700 e US$ 723 bônus points para a gente abrir muitas caixas e ir atrás da nova skin que vai ser sorteada para as pessoas que utilizarem o meu cupom no CSGO.net. Para depositar no CSGO.net, o link do site está na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-O-L-L-O, para ganhar 35% de bônus. Além disso, você participa dos sorteios mensais e o sorteio mensal desse mês de outubro. A gente vai ver nesse vídeo agora. Então, entra no site e já deposita utilizando o cupom SALLO. O site aceita cartão de crédito Bitcoin, aqui no método padrão. No com skins, você deposita com skins. E no via G2AP você deposita por boleto bancário ou transferência bancária. Fechou? Lembrando sempre de utilizar o cupom SALLO para ganhar os 35% de bônus. Então, vamos lá. Vamos gastar aqui esses 723 bônus points. Vamos abrir 5 caixas do Fallen. 5 caixas do Fallen. Eu espero que esteja gravando o som. Se estiver muito alto, me desculpe. Se estiver bom, é nóis. Veio uma Alpia Zimove, mas nada demais. 142 dólares. Não foi tão bom. Vamos abrir mais duas do Fallenzeira. Ó. Tomara que venha uma faquinha ou uma luvinha, hein? Uh, uh. Butterfly? Não. Veio uma aqui o conforme de uma Neonor. Vamos abrir mais uma do Fallenzeira agora no modo rápido P90. Tá, ainda temos 964 dólares. Vamos abrir 5 caixas de facas, mano. 5 caixas de Knife. Bora. O dia vim, sei lá, uma Crambit Doppler. Nossa, seria insano se ele tinha uma Crambit Doppler. Não. Veio uma Ursus Slaughter, que vale... 264. 205 a Butterfly. 180 a outra. No final das contas, 889. Lucramos 20 dólares ainda. Vamos abrir mais 5 caixas de vacas. Mas sim, cara. Você vai falar que ainda tem 100 dólares no inventário. Metiu... Uh! Duas Carambit Lores. Vamos ver quanto que vale cada uma. 468 dólares cada. Cada faca vale 468 dólares. Safe do safe do safe. Mano, eu acho que eu vou pegar uma dessas Carambit Lores. Vou vender essa Navaja e vou abrir mais uma caixa de faca, mano. 176, eu acho que eu abro mais uma, sim. Abre mais uma caixa de faca pra ver qual que é da fita. E essa Carambit Lores vai ser a faca que eu vou sortear pra vocês no mês de outubro para as pessoas que utilizarem o cupom SAULUM.CSGO.NET. Vamos tentar transformar essa Navaja Urban Masked em uma Shadow Daggers Tiger Tooth. 50% de chance. Será que vem? E... Safe do safe, papi. Transforma uma 68 em 126. Vamos tentar transformar também essa Gut Rust Coat em uma Navaja Slaughter. 87 dólares já é ok. Legal, transformamos 58 em 87. Dois aprimoramentos bem sucedidos. Uhul! Vamos fazer o seguinte, vamos solicitar aqui então já a Carambit Lory de vocês pro sorteio do mês de outubro. Olha só, chegou a faquinha, já aceitei ela aqui. Ela veio StatTrek testada em campo. Mano, essa faca vale simplesmente 3.500 reais. Pra participar, é só utilizar o cupom SOLUM.CSGO.NET. Chegou aqui no inventário, ó. Dois novos itens. Chegou a minha medalha de 5 anos de serviço. Olha só que legal. E chegou também a Carambit Lory. Eu vou até equipar aqui a medalha de 5 anos de serviço. Olha só que legal, bonita. E a faquinha de vocês veio com float 0.35. Vale 3.500 reais. Eu vou abrir 7 fracture cases aqui também, rapaziada. Bagulho é louco, processo é lento. Bora. 90 pila. Falta 3 reais. Vou ter que vender mais uma esquina. Agora sim, rapaziada. Vamos que vamos. 7 fracture cases. Vamos ver se vem a faca. Se vier a faca, eu vou botar fogo no meu computador que ele tá zicado. Eu abro 1 milhão de reais no meu computador e não vem. Aí eu abro no notebook e vem. Aí eu nunca mais abro caixa naquele PC. Vamos lá, já foi uma. Vamos pra segunda. Nada. Terceira. Nada também. Quarta. Vou no rápido. Não, vou no normal. Vou no normal porque vai que vem a faca, né, mano? Eu quero a animação. Eu não vejo a animação do item dourado. Já deve fazer uns 5 anos. Bora. Falta um 3 ainda. A esperança é a última que morre. Vamos que vamos. Uh, faquinha não. Faquinha. Faquinha. Não de novo. E a última. A última caixa. Será? Não, tá bem. É, desiste da Valve nessa aula. É daqui pra pior, meu. Agora vamos fazer o que muitos de vocês estão ansiosos aí pra que eu faça. Que é sortear a K47 Minimal Wear pra vocês. No total foram 5.092 prints enviados. Isso não significa que foram 5.092 pessoas participando. E sim, 5.092 entradas. Porque como vocês sabem, uma pessoa pode entrar quantas vezes ela quiser. Com tanto que ela faça o número de depósitos, né? Então, tipo, se ela quiser entrar 10 vezes, ela tem que depositar 10 vezes no CSGO.net utilizando o cupom SALVA. Eu vou utilizar o site random.org pra fazer o sorteio. É um dos sites mais famosos aí pra sortear números aleatoriamente. Vamos lá. De 1 a 5.092. E o Felizardo foi o 1930. Vamos ver quem é o vencedor. Vamos lá. Individual. 1930. Foi o Psyche. O Instagram dele é o Marcio Rode. E o Twitter dele é Marcio Rode EF. Vamos ver aqui como que tá a print que ele mandou. Se tá tudo certinho. Se ele utilizou mesmo o cupom SALVA. Sim, ele depositou 27 dólares utilizando o cupom SALVA no CSGO.net. Olha que cagada, mano. Ele depositou no dia 16 do 9. E ele utilizou o cupom apenas uma vez e ganhou o sorteio. Caramba. Caralho, o maluco é brabo. Mostrando pra vocês que ele mandou apenas uma print. Porque pode ser que ele tenha fraudado, tipo, mandando várias prints. Não, tá aqui, ó. Ele realmente utilizou o cupom SALVA e mandou apenas uma vez a print. Eu vou mandar aqui o perfil do CSGO.net dele pro gringo pra ver se ele realmente depositou. Enquanto isso, vamos dar uma olhada no inventário dele aqui do CSGO pra ver o que ele tem, né, mano. Se o inventário dele é humilde, se o inventário dele é bolado. Ó, ele tem uma M4A4 Fada dos Dentes, uma AK Patrocínios, adesivo do WEN, USP Guardian e o resto é só porcaria. Deixa eu dar um F5. Aí, carregou direitinho. Ele tem também uma Wildfire. Mano, a Fire Serpent provavelmente ele vai trocar por uma faca. Eu acho, pelo menos. O gringo acabou de confirmar e realmente ele depositou. Então, vamos mandar pra ele a AK-47 Fire Serpent, mano. Que cagada. Ó, sim, é um presente. Realizar a proposta. Mano, nem eu tenho uma AK-47 tão bolada quanto essa. Já vou confirmar aqui, ó. E aceitar no celular. Tá feito, irmãos. Ó, ok. Tá aqui, ó. Enviada AK para o Márcio. Vamos dar uma olhada no Instagram dele pra gente ver quem que é. Felizardo demais, né, mano. E esse aqui é o figura que ganhou. Boa demais. Bom, né, manos? Ele ganhou na loteria hoje. E, mano, eu quero ganhar na loteria hoje também. Vou lançar todas essas facas no contrato. E foi. 900 dólares. Uh! Veio uma Negev que pode virar a Alp Gangneer. Será que se a gente jogar ela no aprimorado... Não, não vou fazer isso. Não vou fazer. Ou vou. Já avisei que vai dar merda isso. Dá pra tentar fazer ela virar a Gangneer real, mano. Mas eu não vou fazer isso. Nem fui errando, nem fui errando. Dá pra tentar fazer ela virar uma Gama Doppler. Que eu tô querendo demais. Eu tô querendo muito uma Gama Doppler. Só que aí tem o risco de eu perder 500 dólares, mano. Andrézão, você tá sentindo que eu tô com sorte hoje? Tá, mas eu vejo que não. O André falou pra eu não ir, eu vou. Fica vendo. Porra, André. E o que eu trarei? Perdi. Não é possível. Vamos atrás da Gama Doppler no próximo vídeo. Pô, Andrézão. Confiei que você era a Zika, mano. E eu falei pra você não ir. Então, rapaziada, criei aqui o sorteio da Carambit Lorry de 3.500 reais. Pra participar, o link tá na descrição. Utiliza o cupom SAULO no CSGO.net. Quanto mais depósitos você fizer utilizando o cupom SAULO, maior a sua chance de ganhar. E manda as prints do formulário, que no caso é esse, que o link tá aí na descrição. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu, Beno Nessa, um beijão do saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mans! Transcrição e Legendas Pedro Negri